Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera nos teus combates Se entre males tu te debates Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Se firme nele, que é fiel Vigor e graça só Deus concede Com fé suplica, Ele pede Jesus, oh justo, por te intercede Ser minha alma a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda vida Com seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda vida Com seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Confia em Deus Oh, minha alma, confia em Deus Oh, minha alma, confia em Deus Oh, minha alma, confia em Deus Jesus é o sustento da minha vida Jesus é meu velho amigo E jamais me deixará Pois quando estiver em perigo Sua mão me livrará O meu velho amigo é Jesus Na cena de paja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça não Preciosa, tímida Amigo fiel e bondoso Em Jesus eu rei, rei Em seu doce amor glorioso Em seu doce amor glorioso Sempre me me feitarei O meu velho amigo é Jesus A cena de paja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça não Preciosa, tímida Por Cristo estou protegido Na costa e honra Na dor E quando descinta batido É verás consolador O meu velho amigo é Jesus Na cena de paja me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça não Preciosa, tímida Criança, tímida Crianças eram encaminhadas Aos pés do bom Jesus, o Redentor Afim de serem abençoadas E conhecereis o Seu amor Deixai a mim vir os pequeninos E não os interessais, falou Jesus Quem não se torna também menino Não tem entrada no lar de luz Doutrina santa e excelente Ensina o Redentor aos Seus fiéis A Deus sirvamos humildemente Pois foi humilde o Rei dos Reis O Rei dos Reis Onde havia pranto Júbilo se ouvi Em lugar de dor Eterna paz surgiu Onde dominou Com plena sequidão Águas brotaram E trouxeram sal Pança Cristo Jesus Cristo Luz do mundo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Redenção Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo Luz do mundo Que resplandeceu A todo o mortal Vem anunciar Que a noite Que a noite já passou Que a noite já passou E que o dia da justiça já chegou Cristo, luz do mundo É o autor de tão preciosa reeleição Cristo, conselheiro, vim seguir a paz Pão que vem do céu e vida todos trá Reino divinal que sobre nós desceu É o Salvador que Deus é o homem prometeu Cristo, luz do mundo É o autor de tão preciosa reeleição É o autor de tão preciosa reeleição Remil-nos por graça ao bondoso Jesus Morrendo por nós sobre a cruz Pagou nossa dívida ao Criador Por seu inefável amor Busquemos a Cristo com todo fervor Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê quer Jesus Dispensar A quem confiante A quem confiante A quem confiante Ninguém merecia o fervor do Senhor Mas Ele por grande amor A todos promete real salvação Quem crê em Jesus tem perdão Busquemos a Cristo Com todo fervor Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê É Jesus dispensar A quem confiante A Ele reclamar Só em Cristo temos ver a salvação Por Ele alcançamos perdão Jesus veio com o seu poder nos salvar E seus fiéis aos céus guiar Busquemos a Cristo Com todo fervor Na paz, na humildade Com fé e temor Divina mercê Quer Jesus dispensar A quem confiante A Ele reclamar A quem confiante A quem confiante A quem confiante A quem confiante Não mudará o nosso Deus Não falhará o Seu poder Cumprir-se-ão os planos seus Em Deus a luz e saber O Senhor não mudará Céus e tentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará E o farão os filhos seus Seus paixões jamais valhará O Senhor não mudará Seus tentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Entre a virão passar os céus Também a terra passará Mas é eterno o nosso Deus É vida eterna nos dar O Senhor não mudará O Senhor não mudará Seus tentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Glória a Deus Glória a Deus 2000 Eita Eita Um